Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesse vídeo eu vou falar sobre um software chamado MOBA SSH. O MOBA SSH é um servidor Open SSH que roda no Windows. Com esse software você pode executar comandos e também transferir arquivos de uma máquina remota que esteja executando o Windows a partir de qualquer sistema operacional, Linux, Unix, outra máquina Windows, etc. Utilizando uma conexão segura, uma conexão criptografada com o protocolo SSH. Eu vou mostrar nesse vídeo como baixar e instalar o servidor SSH no Windows e também vou demonstrar o acesso remoto a essa máquina utilizando um outro computador. Bom, então vamos lá. O site oficial desse software é o mobassh.mobatec.net Você vai cair nessa página aqui que mostra, tem a carinha do software aqui, um MOBA externo e algumas informações sobre o software. A gente tem aqui um link, um botãozinho para você baixar o aplicativo. Então eu vou clicar em Get MOBA SSH Now. Vamos aguardar um pouquinho. Ele vai cair nessa página que mostra as duas edições disponíveis do software. Existe uma edição Home, que é gratuita e é essa que eu vou instalar. E existe uma edição Professional, que tem um custo de 69 dólares por servidor. Ok? Ou 49 euros. 69 dólares ao câmbio de hoje dá uns 280 reais, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Então, o software tem um certo custo. Por isso eu vou mostrar a edição Home. A edição Home é completa, ela tem um servidor SSH completo com utilitários e UNIX. permite rodar comandos do shell remotos, possui protocolo SFTP para transferência de arquivos segura. Ela pode ser iniciada como um serviço do Windows, já é habilitada para encaminhamento X11, X11. Você pode selecionar usuários que vão acessar remotamente via SSH. Dá para instalar e desinstalar. E tem algumas opções avançadas também do serviço SSH. A versão Professional tem algumas funcionalidades extras, algumas opções de log avançados, suporte ao Windows Server, suporte a usuários de domínio Samba ou Active Directory, configuração de hosts allowed in AI, arquivinha, suporte profissional e o direito de uso lifetime, para sempre. Bom, para baixar, bem simples, é só clicar no botão Download Now e aí fazer o download da edição. Você pode baixar o Home aqui ou, se você quiser, uma versão demo do MOBA SSH Professional. Você pode testá-lo por 30 dias. Mas eu vou baixar o Home aqui. Então, clicou, ele começa o download. O download tem 14.4 megabytes. Vou cancelar porque eu já tenho ele baixado. E eu vou mostrar como é que você instala esse software agora. Então, deixa eu entrar na minha pasta de downloads. Downloads. Está aqui. Ele vem um arquivo zipado. Eu vou extrair o arquivo para cá. Beleza. Extraí tudo. Deixa eu ver se ele já extraiu. Beleza. Está aqui. Então, eu vou excluir até a pasta compactada para não ficar me atrapalhando. Está aqui o softwarezinho. MOBA SSH Server Home versão 1.52. Vamos executá-lo, então, para fazer a instalação do software aqui no Windows. Deseja permitir que o programa faça alterações? Sim. Legal. Ele vai cair nessa telinha aqui. Essa telinha aqui tem apenas o botão para instalar aqui do lado esquerdo. Depois de instalado, quando a gente for configurar o MOBA SSH, ele vai ter mais algumas opções aparecendo aqui desse lado também. Já dá até para configurar algumas coisas. Veja que ele tem alguns botões aqui do lado direito. Mas esses botões eu vou falar depois de instalado. Então, é só clicar nesse botãozinho Install It Now. Aí ele pergunta se eu quero utilizar apenas usuários locais ou habilitar usuários do AD. No caso, somente usuários locais. A máquina nem está em domínio. E a versão Home também. Então, Next está instalando como um serviço. Ele diz isso aqui embaixo. Installing MOBA SSH as a Service. E aí ele pede para a gente reiniciar o computador. Ambiente Windows. É bem comum esse comportamento. Então, eu vou clicar em Yes. Vou reiniciar a máquina Windows. E aí a gente vai voltar para dar uma configurada básica no MOBA SSH. Beleza? Reiniciei a máquina. Agora eu vou fazer algumas configurações aqui no meu sistema. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma senha para o meu usuário. Se a máquina não tem senha para o usuário, logo é feito direto. Então, eu vou entrar no painel de controle. Eu vou entrar no painel de controle. Bícones grandes. Contas de usuário. Usuário boson. É o usuário que eu estou logado no momento. Ele é administrador da máquina. Então, não tem senha. Se você quer só uma máquina de testes, eu vou criar uma senha para essa conta. Por que é importante criar uma senha para a conta? Porque senão você não vai conseguir fazer o acesso remoto com o SSH. É bloqueado, por padrão, o acesso remoto sem senha. Com o usuário sem senha. Dá para você desbloquear isso nas configurações, mas não é recomendável. Então, a minha dica de senha é a mesma. Criar senha. Ok. Agora ele está protegido por senha o meu usuário. Então, lembre-se disso. O usuário que vai acessar o SSH remotamente precisa ter senha. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para o painel de controle, que eu tenho que fazer mais uma coisinha importante. Mais uma coisinha importante. Que é o seguinte. Eu preciso criar uma regra no firewall do Windows para permitir o acesso ao servidor SSH. Eu vou criar essa regrinha no firewall. Eu vou em configurações avançadas. Aguardo um pouquinho. Legal. Abri o firewall. Eu vou em regras de entrada. Bom, aqui não tem nenhuma regra que fale do MOBA SSH. Deixa eu ver se tem alguma regra aqui. Não tem nada falando de SSH. Então, eu vou ter que criar essa regra. Para criar a regra é bem simples. Botão direito. Nova regra. Vamos lá. Ele vai abrir o assistente para a nova regra. Eu vou marcar a opção porta. É uma regra que controla conexões para uma porta TCP ou UDP. Clica em avançar. A porta vai ser TCP. E o número da porta, nessa caixa, você vai digitar 22. Que é o número da porta padrão do protocolo SSH. Clica em avançar. Opção permitir a conexão. Avançar. Aí você especifica aqui onde ela se aplica. O escopo da regra. Se é domínio particular ou público. Eu vou deixar os três marcados. Porque aqui para mim não faz muita diferença. Então, avançar. E aí eu dou um nome para a regra. Eu vou colocar aqui. Permitir SSH. Certo? Descrição opcional. Não vou colocar. Clico apenas em concluir. Beleza. Temos essa regrinha permitir SSH. Criada agora no Windows. Tranquilo? Bom. Agora a gente pode testar o acesso. Eu vou testar o acesso primeiro. Depois eu mostro algumas configurações extras que você pode fazer. Então eu vou fechar aqui esse firewall. E, bom. Na verdade, para acessar eu vou usar uma outra máquina que eu tenho aqui. Deixa eu abrir aqui na outra máquina. Um cliente SSH. Cadê o cliente? Está abrindo. Está aqui. Então eu estou trazendo aqui um cliente que está em outro computador. Um cliente SSH. Deixa eu fazer uma coisa que eu não fiz aqui antes. Deixa eu voltar aqui na máquina. No servidor SSH. Vou pegar o IP da máquina. Preciso do IP dela para poder fazer a conexão. Então, IP config. Essa máquina aqui é a 192681.102. Maravilha. É a 102. Então deixa eu voltar aqui no meu cliente SSH. Está aqui já o 192681.102. Porta 22. Esse cliente SSH que eu estou usando é o Bitvise SSH Client. Ele tem um monte de funções legais. Eu vou gravar um vídeo sobre ele também para mostrar várias dessas funções. Se você quiser usar o put, por exemplo, o PUTTY, fica à vontade. Qualquer um vai funcionar. É só para a gente testar o nosso servidor mobile SSH. Então eu coloco o host, a porta. Meu nome de usuário vai ser boson, para autenticação. Aí você pode especificar o método inicial da autenticação. Pode ser known, nenhum. Com senha, com chave pública e outras combinações possíveis. Chave pública com senha, etc. No meu caso vai ser com senha. Aí você coloca a senha aqui. Maravilha. E aí é só. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui a janela. Aqui embaixo tem login. Então eu vou clicar em login. Vamos ver se vai funcionar aqui esse cara. Beleza. A verificação da chave de host. Ele encontrou uma chave. E pergunta se eu quero aceitar e salvar essa chave aqui. Sim, eu vou clicar em aceitar e salvar. Aguarda um pouquinho. Enquanto ele faz a autenticação. Maravilha. Está aqui, olha. Estou conectado via SSH na minha máquina Windows. Essa aqui é a telinha inicial do SSH. MOBA SSH Home versão 1.52. É um servidor SSH para o Windows baseado no SIGWIN e OpenSSH. Por ser baseado no SIGWIN, ele permite que eu digite aqui e execute comandos do Linux ou do Unix normais. Ele traz umas informações importantes sobre como acessar os drives do computador. Eles ficam no diretório barra SIG drive. Compartilhamentos de rede e o registro do Inbox. Ok? Bom, aqui embaixo você pode digitar alguns comandos. Se você quiser, ele mostra alguns comandos úteis. Legal. E, obviamente, você pode digitar aqui os comandos do sistema mesmo para acessar os arquivos. Por exemplo, eu vou dar um comandinho aqui, pwd. E ele mostra onde eu estou. Eu estou no diretório barra home e barra boson. Opa! Mas eu não estou acessando uma máquina Windows? Sim. Mas ele vai mostrar para mim os diretórios utilizando esse padrão aqui, que é o padrão do Unix. Então, barra home e barra boson equivale às configurações do meu usuário boson. Minha pasta do perfil boson na máquina Windows. Legal? E se eu der um ls, comandinhos aqui do Unix, ele vai mostrar todo o meu conteúdo ali. Incluindo minha pasta desktop, que é a área de trabalho, documentos, downloads e assim por diante. Beleza? Se eu quiser entrar em downloads, cddownloads, eu dou um ls, ele vai mostrar o conteúdo. Olha só. MOBA SSH Server Home 1.52 EXE. O arquivo que eu acabei de baixar lá na máquina Windows. Eu consigo acessá-lo a partir daqui. E aí, é só fazer o gerenciamento remoto agora desse computador. Legal? Veja que você entra no diretório do usuário que se logou. Você não vai acessar os diretórios de outros usuários por conta de segurança. Beleza? Bom, outra coisa interessante, aí já não tem a ver com o MOBA SSH. É que esse programa que eu utilizei para fazer o acesso remoto, o Bitvise, ele também abriu esta outra janela automaticamente. Esta outra janelinha automaticamente. E aqui eu tenho do lado esquerdo o meu computador, onde está rodando o Bitvise, e do lado direito o meu servidor SSH remoto Windows. Então, eu posso fazer uma transferência de arquivos de um lado para outro, utilizando um SFTP. Isto aqui é um software de FTP, só que seguro, criptografado. Eu vou falar sobre esse cara também na nossa aula sobre Bitvise. Beleza? Ok, deixa eu fechar aqui então. E vou voltar lá no meu servidor, no meu servidor SSH, para a gente ver mais algumas coisinhas a respeito do MOBA SSH. Então, vamos voltar para lá. Está aqui, estou de novo na máquina, na máquina servidor. Eu vou abrir a pastinha onde eu baixei o software, que é esse cara aqui, e vou executar de novo esse aplicativo. O mesmo que eu baixei, o instalador. Vou executar esse cara de novo. Sim. Veja que agora, ao ser executado novamente, ele traz a opção para desinstalar o software, e também as opções para parar ou reiniciar o serviço do MOBA SSH. Então, olha que legal. O mesmo arquivo que você usou para instalar o programa, pode ser usado para gerenciar o programa, para configurá-lo pós a instalação. Inclusive, para parar ou reiniciar o serviço. E aqui do lado direito, a gente tem alguns botões, que vale a pena a gente falar um pouco a respeito. Botão Upgrade, para você fazer a atualização do software. Exit, para você fechar. Obviamente, né? Help Ajuda, e aqui eu tenho o botão Users. Clicando em Users, ele mostra os usuários que ele encontrou no meu computador. No caso, está marcado All Users, então ele mostra todos os usuários. Tem o administrador, o boson que eu usei, e o convidado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar Selected Users, vou desmarcar o administrador e o convidado. Por questão de segurança, eu vou deixar o acesso somente para o usuário boson. E aí você clica em Apply Users Selection. Dá OK. Beleza. Aqui eu tenho os botões Manage Users. Posso clicar nesse cara, e aí ele vai abrir o gerenciador de usuários e grupos locais. E aqui eu posso criar usuários, né? Ou grupos no sistema, para depois poder adicionar ao SSH. E também usuários do domínio, caso você esteja no domínio. Não é o caso nesse meu computador aqui. Então eu só vou cancelar. Beleza? Temos aqui Settings também. Botão Settings permite que você ajuste, por exemplo, onde os logs do SSH vão ficar armazenados. Por padrão, é no visualizador de eventos, mas você pode mandar ele gravar em um arquivo de texto local, se desejar. Que no caso vai ser esse aqui, barra var, barra log, barra sshd, ponto log. Se quiser gravar em outro lugar, clica nesse botão e aí você escolhe onde vai ser gravado. Eu recomendo deixar no visualizador de eventos. Você pode habilitar ou não o serviço do Chrome, mudar o número da porta. Não recomendo mudar o número da porta, a não ser que você tenha um motivo muito forte para isso. E configurar esses dois parâmetros. Allow TCP forwarding, permitir o encaminhamento TCP, e permitir túnel. Aqui ele vem como Yes para o primeiro e como No para o segundo. Beleza? Muito bom. E aqui embaixo ainda temos configurações avançadas. Clicando aqui, ele abre essa outra janelinha, que tem mais um monte de configurações. E basicamente, essa janela traz para você, aqui tem umas informações, né? Mas aqui em cima, olha só, esses botões, eles permitem acessar os arquivos de configuração do Open SSH. Olha que legal. Então você pode gerenciar o SSH, se você tiver conhecimento aprofundado do protocolo, diretamente nos arquivos de configuração. Esse aqui, por exemplo, é o Profile. Aqui é o SSH de config, onde você pode, por exemplo, alterar o número da porta. O endereço de escuta. O tipo de protocolo é o 2, que ele está usando, SSH versão 2. E mais um monte de configurações. Tem bastante coisa aqui que dá para você alterar, mas só altere se você souber o que está fazendo. Beleza? Para não deixar o seu sistema inseguro. A ideia de usar o SSH para acesso remoto é justamente trazer mais segurança para o seu sistema. Beleza? Aqui você também pode configurar o Hosts Allal, para escolher quais hosts podem acessar esse servidor por SSH, e o Hosts Allal para fazer o inverso. Quais máquinas não podem acessar esse aqui por SSH. Bom, esses arquivos de configuração são mais avançados. Eu recomendo que você assista aos nossos vídeos aqui do canal da Boson, que falam especificamente do protocolo SSH, para entender mais a fundo como funcionam esses caras. Beleza? Esse vídeo aqui foi mais para mostrar mesmo o que é o MOBA SSH, como instalar e como utilizá-lo. Deixa eu ver se acha a janelinha aqui. Beleza. Ah, ele está mandando aqui no cantinho reiniciar o serviço no painel esquerdo para aplicar as mudanças. Eu fiz umas mudanças nos usuários, né? Então é só clicar em Restart e ele reinicia o serviço. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Aprenderam a utilizar uma ferramenta nova, interessante, para você acessar o seu Windows remotamente com segurança. Vou falar mais sobre esse tipo de ferramentas nos próximos vídeos também. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.